Fala galera conectado aqui no canal Conexão Fute, bora dar uma olhadinha aí no dia que Neymar e Felipe Coutinho ter uma amassada na Argentina, mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos, bora ver! Neymar parceiro do Messi, Daniel Alves, vacilão. Nessa época aí o Neymar estava magrinho, velho! E até que essa seleção não era tão ruim não! Rapaz, eu não vejo graça nesse goleiro aí no Alisson! Rapaz, até que a seleção estava até boa! Brasil sendo capturado por Marta Augusto, que foi o capturado da última vez que eu fiz Brasil, Miranda... Não é surpresa que as cartas estavam sendo criadas... Вот... . Neymar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Foulada por Zabaleta ... ... ... ... Masqueirão, porra jogou muito também esse daí. Sei lá, parece que essa seleção também tinha um pouco mais de vontade de ganhar. E até o ano de janeiro, o que a gente vai jogar a matcha da cidade. A gente vai ter um pouco mais de melhor. Gabriel Chasas, quatro gols. A opening para o jogo foi lido com gols. A rhythm. Renato Augusto. ...Argentina sempre muito organizada né? ...Neymar 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 Que isso, rapaz Tô impressionado, Neymar, magrinho, 2016 Caralho Ele tava no Liverpool nessa época Bolaço, mano É que essa seleção aí não tava ruim de jogador, não Bolaço Coutinho Marcello 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 É um gol de gol, mas ele quase pegou isso entre o Romero. O melhor que a Argentina tem conseguido até agora, o gol do Lucas Biglia. O Messi, como você viu, tem que vir realmente... O Brasil está procurando a sua vantagem, que eles poderiam fazer aqui, eles fazem! Passo fácil. Rapaz, hoje em dia é difícil... De conseguir fazer um gol, meu irmão. Difícil de fazer uma jogada para sair na cara do gol. Gabriel Jesus, o atacante que não faz gol. Enzo Pérez, incidente, ele foi o jogador que a Argentina tomou em half-time. E aí é um homem muito pressionado, Pauza. Agora eu sei porque os comentaristas estão falando tanto que a seleção sem o Neymar não anda. A maioria das jogadas são do pé dele. A maioria das jogadas são doido. É um jogo muito simples para encontrar um caminho. O que? A maioria das jogadas são doido. Você está doido A Argentina é safado, né? É ruim de pegar, é só na falta E pegar só na falta Olha lá Já já alguém te quebra Tchau, o que eu falei Tchau, o que eu falei Neymar salcerando aqui pela ponta esquerda Marcelo também quando estava no auge tinha toda a categoria E mais um Deu mole Só na falta Puta, que pariu Que isso Rapaz Se o Neymar estivesse nessa Copa América Onde que o Vinícius Júnior ia jogar Que eu estou vendo que o Neymar joga pela ponta esquerda É isso aí rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se ainda não é inscrito em nosso canal Se inscreve aí Ative o sininho Para nos ajudar a chegar e ser inscritos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis